Esse é o barulho do lança que vai te deixar leve Vai dança, vai dança Vai manda um passinho, quem tá em breve é não de lança Vai dança, vai dança Vai manda um passinho, quem tá em breve é não de lança Chegou da lua do balançar, cico real e lança Chegou da lua, tu dá 8 não pra fora Chegou da lua do balançar, cico real Chegou da lua do balançar, cico real e lança Levanta a mão e balança Levanta a mão e balança Vai mão do passinho Quem tem brasa tão te lança Vai mão do passinho Quem tem brasa tão te lança Vai Vbral, zzz, zzz Vbral, vral, zzz Esse é o barulho do lança Que vai te deixar leve Vbral, vral, zzz Vural, vral, zzz Esse é o barulho do lança Que vai te deixar leve Vai dança, vai dança Vai manda o passinho, quem tá em breve é dão de lança Vai dançar, vai dançar Vai manda o passinho, quem tá em breve é dão de lança Vai manda o passinho, quem tá em breve é dão de lança Chancar lá com ela lançar Vai拉ama lançar Levanta a mão e balança Levanta a mão e balança Vai mão do passinho, quem tem brasa tão de lança Vai! Vai!